Entro na cozinha e vejo a montagem e a distribuição da prova. E a cara do Jacquin. Serviço. Cara, eu fiquei e achei que eles foram bem, entendeu? Porque fazer, de fato, um serviço, um cardápio que eles nunca executaram, que eles não tiveram muita explicação, assim, né? Uma explicação muito vaga, assim, sobre os processos. Eu achei que eles foram bem, achei que eles trabalharam de forma bem organizada. Vocês estão prontos para montar o prato de vocês, né? Tudo pronto, Vinícius. Ali no serviço, quando o Jacquin entrou, lógico que ele experimenta, a gente acaba se apegando à nossa cozinha e eu vi ele experimentando pratos que não estavam de acordo com o que ele pretendia, o que ele queria. A gente não misturou ovo para fazer ovo mexido. Ovo mexido, deixa ovo inteiro. Ah, vocês são ruínas. Tô tremendo, gente. Estou super tensa. Tremo mais que vara verde. Ele ficou um pouco brabo, a galera ficou mais tensa. Não foi tão tranquilo como o mise en place, mas achei que eles tinham um plano de serviço. O serviço foi rápido, terminou antes do previsto, né? A gente deixa sempre uma hora para um serviço de três tempos. Eles terminaram em 50 minutos. Aparentemente, claro que tinham coisinhas ali, o frango podia estar mais bem douradinho, o molho estava meio ralo. As entradas estão todas no esquema? Sim, chefe. O lagostinho é quente, né? Ele tem que ser quente? O lagostinho é quente. Para todos os lagostinhos, a entrada deu um problema que as meninas acharam que era uma entrada fria, era uma entrada quente. Mas eu achei que foi ok, assim. Achei que foi bom para te falar a verdade, assim. Bom, vocês estão... Parabéns. Você que defesa. Ai, chefe. Mas você trabalhou em geral, você trabalhou muito melhor que com o fugaço. A prova que vocês vão enfrentar agora já aconteceu em outras edições do Master. E toda vez que isso aparece aqui, é problema. Vocês vão trabalhar com... Miúdos. Bom, é uma prova, prova de miúdos, né? Normalmente as pessoas não são muito acostumadas a comer pulmão, coração, fígado, rim. É uma prova muito difícil. Mas um bom cozinheiro, profissional, tem que saber trabalhar com qualquer ingrediente. Porque precisa de bastante tempero, precisa saber, conhecer um pouco. Por exemplo, o cérebro. Se você cozinhar demais, ele desmancha. A gente quer sentir a textura também, o sabor. Então é uma prova bem complicada, viu? Qual que você pegaria e o que você faria, Jair? Eu pegaria o Pup Tum. Temos ali timo. Eu faria uma farofa com timo deliciosa. Um vinagrete e uma salada. Faria o fígado de pato. Faria um ravioli recheado com fígado de pato. Feito na manteiga, com sálvia. E mais fígado também nesse molho. E faria o pulmão. Uma sopa com bastante condimento. Bastante ervas. Páprica, pimentão. Bem temperada, por aí os cubos de pulmão serviriam com uma torrada deliciosa. Para quem quer preparar esse tipo de comida em casa, tem alguma coisa que você tem que fazer? Porque são produtos, ingredientes muito fortes. É importante você deixar um tempo com limão, um pouco de vinagre, né? Para tirar o cheiro. Ferveu uma água com alho, limão, vinagre também, gengibre de repente. Depois pôr essa água quente no ingrediente. Para tirar esse cheiro forte que tem. E depois começar o processo.